Convido a doutora Mônica de Carvalho Magalhães Kassar, professora doutora, representante da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, AMPED. Vossa excelência tem a palavra. Bom dia, excelentíssimo ministro Dias Toffoli. Por videoconferência, fala Mônica de Carvalho Magalhães, representante da ANEP. Eu não sei se o slide que eu enviei está sendo mostrado, mas enfim, meu nome é Mônica Kassar, fala aqui em nome da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, AMPED. Sou mulher, tenho 60 anos, tenho pele clara, morena clara, cabelos castanhos lisos, cortados logo abaixo das minhas orelhas e estou vestindo hoje uma blusa branca. Bom, por favor, slide 2. Em pauta audiência pública DI 6590, ensino especial. Em documentos, dados de matrículas disponíveis no INEP e ativos científicos, eu apresento aqui, então, algumas informações. Slide 3, por favor. Apresentarei aqui, abordarei rapidamente cinco tópicos que envolvem perspectivas, desde perspectivas da educação até a questão da judicialização. Para os tópicos já apresentados por meus colegas que me antecederam, eu trarei apenas informações complementares e explicativas. O conjunto de argumentação está em memorial já enviado a esse grupo. Próximo slide, por favor. Tópico 1, mudanças de visão sobre isso. Audiência pública convocada para discutir a constitucionalidade do Decreto nº 10.502, de 2020, que institui a Política Nacional de Educação Especial e o impacto da norma na implantação do ensino inclusivo. Audiência pública, a DI 6590, ensino especial. Acreditava-se que havia-se dois tipos de aluno. E, como exemplo, eu trovo a portaria 186, de 1978, que orientava, dessa forma, o caminho de excepcionais para o atendimento especializado deverá ser feito com base em diagnóstico, compreendendo a avaliação das condições físicas, mentais, psicossociais, educacionais e percepcional, visando estabelecer um prognóstico e programação terapêutica e ou educacional. Então, senhores, um poderia ser encaminhado para apenas reabilitação e autocuidado, enquanto o outro grupo seria encaminhado para a educação. Esse entendimento de que a limitação... Professora Mônica Kassar apresenta slide na tela. ...e é hoje denominado de capacitismo. Próximo slide, por favor. Hoje, as pesquisas têm uma outra perspectiva sobre a educação e o desenvolvimento da pessoa com deficiência. E mostram que todas as pessoas aprendem, independente da deficiência, inclusive aprendem em todas as idades. Aqui no Brasil, uma tese de doutoramento, publicada em livro em 2008, entrevista três adultos com síndrome de Down que chegaram à universidade. E é interessante que nas três entrevistas, uma das coisas que existe em comum é que as famílias dessas três pessoas se recusaram a aceitar o prognóstico negativo e optaram por matriculá-las em escolas comuns desde a educação infantil. Próximo slide, por favor. O próximo argumento é que mesmo as pessoas severas são beneficiadas em classes comuns. Pesquisas realizadas nos Estados Unidos, Austrália e Países Baixos, comparando situações de alunos com deficiência severa em classes comuns e em classes de escolas especiais, fazendo essa comparação, perceberam que os alunos que estavam em classes comuns tiveram desenvolvimento bem superior do que aqueles que estavam em situação de segregação. e os maiores avanços foram linguagem e matemática, interação, habilidades acadêmicas gerais, comunicação e habilidades sociais. Próximo slide, por favor. Terceiro tópico diz respeito aos benefícios da educação inclusiva para quem não tem deficiência. Então, revisões de literatura entre 1999 e 2021 afirmam que os benefícios registrados para os alunos sem deficiência, junto com alunos com deficiência, são redução do medo, da hostilidade, do preconceito, da discriminação, aumento da tolerância, da aceitação, da compreensão e da empatia e aquisição de habilidades de resolução de problemas. Slide 8, por favor. Quarto argumento, dados registram avanços na escolarização dos alunos com deficiência nas salas comuns. Como já registrados, dados de licença escolar e de educação no ensino superior atestam avanços dos alunos no percurso escolar. Mas eu gostaria ainda de destacar dois aspectos em relação a essas matrículas. Primeiro aspecto é que, desde 1998, quando se inicia o registro de matrículas do público-alvo da educação especial, separadamente em classes comuns, classes especiais e escolas especiais, apenas 13% dos alunos estavam nas classes comuns em 1998. Só que, desde então, há o registro de crescimento contínuo das matrículas em classes comuns e sua diminuição nas classes e escolas especiais. O que significa, senhores, é que durante os 10 anos que antecederam a política de educação inclusiva de 2008, as matrículas já se direcionavam para a classe comum. Portanto, a série histórica de matrículas indica que a tendência à inclusão já vinha ocorrendo no Brasil e a política de educação inclusiva de 2008 reconheceu o anseio social. O segundo aspecto que eu gostaria de... Professora Mônica Cassar apresenta slide com planilha. Refere-se ao fato de que, apesar de todos os desafios que nós reconhecemos, os alunos com deficiência estão chegando aos níveis mais altos de escolaridade. Por favor, nessa tabela que está a exposição, eu chamo a atenção para as matrículas no ensino fundamental 2, quer dizer, o fim do ensino fundamental e no ensino médio. Quando chegamos, aí é a matrícula total de alunos com deficiência em todos os segmentos, classes especiais, escolas especiais e classes comuns. Quando chegamos no ensino fundamental, se extrairmos as matrículas exclusivas em classes especiais, mais de 98%, ou seja, 334 mil matrículas ocorrem em classes comuns. Quando chegamos no ensino médio, mais de 99 matrículas estão em classes comuns. Próximo slide, por favor. Sobre o ensino superior, nós vemos também o crescimento. Por favor, para frente, slide. Bom, vou continuar aqui. Sobre o ensino superior, vemos também que entre 2011 e 2008 há um crescimento e eu gostaria de chamar a atenção ainda aqui. Nas sinópses de 2019, nós vemos todos os tipos de deficiência hoje matripulados no ensino superior, inclusive deficiências mais severas, como surdos, cegos, pessoas com deficiência intelectual, autismo, síndromes de Asperger, hoje estão matripulados no ensino superior. Bom, o slide sobre quinto tópico, processo de judicialização. Então, gostaria aqui de chamar a atenção, embora esse tema já tenha sido abordado, que as pessoas, famílias que entram com o processo de judicialização procuram a escola comum, não procuram a escola especial. E nesse sentido, o decreto de 2020 fragiliza a força dessas solicitações ao indicar a busca da chamada alternativa educacional mais adequada, artigo 3º, e abrir a possibilidade de legitimar o encaminhamento desses alunos para classes e escolas especializadas, artigo 6º. Enfim, último slide para concluir. Gostaria de chamar a atenção ainda aqui. O conjunto de evidências demonstra que a educação inclusiva é um caminho provisor que tem favorecido a chegada de uma população anteriormente desacreditada e excluída aos níveis mais altos de escolarização. Diferentes tipos de atendimento educacional especializado, que hoje estão em parte de algumas escolas comuns, precisam estar na totalidade das escolas brasileiras para a escolarização adequada de todos os alunos público-alvo da educação especial. Ainda, muitos alunos precisam de atendimento de reabilitação e autocuidado. Isso é muito importante. Mas isso não pode significar de modo algum qualquer restrição ao processo escolar inclusivo. Como já dito aqui ontem à tarde, atendimento de saúde e de educação são coisas diferentes. A educação está na escola e a reabilitação deve ser assumida nos centros especializados de reabilitação que integra a rede de cuidados da pessoa com deficiência no âmbito do sistema único de saúde. O papel da educação especial na educação inclusiva é outro aspecto. Esse é um campo de estudo que deve construir caminhos pedagógicos execuíveis para que todos os estudantes público-alvo da educação especial possam usufruir integralmente do processo escolar inclusivo. Por fim, entendemos que o decreto 10.502 de 2020 interrompe uma construção de uma nova concepção de deficiência com base nos direitos humanos e no respeito à autodeterminação dessa população. É isso. Muito obrigada. Agradeço a doutora Mônica de Carvalho Magalhães Caçá, professora doutora que falou em nome da Associação Nacional de Pós, graduação e pesquisa... ADI 6590, Ensino Especial. Agora, para a sua exposição, o doutor... Quem fala é o ministro Dias Toffoli, relator do feito. Professor doutor, representante da Associação Brasileira de Pesquisadores em Educação Especial, ABPI. Uma palavra, Vossa Excelência. Bom dia a todas, todos e todos. Agradeço o convite, a oportunidade... Desce o Nascimento Guimarães, representante da ABPI. E cumprimentando, salvo todos os convidados e representantes do STF. Dizer que falo na condição de pesquisador... Expositor fala por videoconferência, os óculos escuros e um fone de ouvido. Uma saudação especial a todos e todos os expositores e expositoras que estão participando desta audiência pública. Farei minha audiodescrição, mas não tomando como base um modelo hegemônico visual. Porque acredito que somos mais do que nossas aparências. Sou um homem branco, embora reconheço em minha ancestralidade indígenas e negros. Meu cabelo é preto, acredito que não tão mais preto como imagino. Estou de óculos escuros, estou de fone, estou usando gravata cinza, paletó preto e camisa cinza. Mas quero dizer que temos aqui, hoje, nesta comunicação, ao representar a VTE, a Associação Brasileira de Pesquisadores em Educação Especial, um grande desafio. E um desafio pessoal. Uma audiência pública nos dá a oportunidade de dialogar. dialogar não só com a Suprema Corte, mas também com a sociedade. Estamos aqui a debater em torno de um decreto, 10.502 de 2020, que acredito, e não tenho dúvidas, que é inconstitucional. E explicarei. Ao ler este decreto, no dia 1º de outubro de 2020, após perplexo, assistir o vídeo de lançamento pelo YouTube, no dia 30, já tinha dimensões do que iria encontrar. No mês de setembro, todos nós sabemos que no Brasil é o mês em que comemoramos a luta das pessoas com deficiência. Quatro datas distintas são comemoradas. No dia 10, comemoramos a língua brasileira de sinais. Libras. No dia 17, as pessoas cegas e baixa visão. No dia 21, um dia coletivo, o dia de nossa luta, da nossa luta por direitos. No dia 26, comemoramos o dia das pessoas surdas. No entanto, no dia 30, na fala de todas as autoridades que fizeram uso da palavra, no Planalto Nacional, em momento nenhum, se mencionou o dia e o mês da luta das pessoas com deficiência. Acho até que foram honestos, porque estavam apenas a fazer menção a uma parte, ainda que legítima, do público das pessoas com deficiência. e aí nos revela a ausência da diversidade e da pluralidade na intencionalidade. Quem fala é Décio Nascimento Guimarães, representante da ABPI. Ontem, dito por alguns expositores que nos antecederam, este decreto tem um título bastante convidativo. Eu diria um título um tanto quanto contraditório. É interessante que em seu título, ou melhor, em seu sub-título, falamos de equidade, de inclusão e de educação ao longo da vida. Pois muito bem. Um belo título. Um belo roda. audiência pública convocada para discutir a constitucionalidade do decreto número 10.502 de 2020, que institui a política nacional de educação espacial e o aspecto da norma de implantação de ensino exclusivo. Audiência pública ADI 6590, Ensino Especial. Uma coisa me chamou a atenção ao examinar o texto desse decreto dentro de outras tantas. É curioso que no artigo 4, especificamente no inciso primeiro e terceiro, o decreto se autodeclara constitucional. E por que isso? Quem é não precisa se preocupar com parecer ser. Então, quer dizer que nos induz a acreditar que teve como base a Constituição? Não. Ela se distancia da Constituição. É um desafio porque eu estou procurando me distanciar dos termos jurídicos, dos termos acadêmicos. Estou aqui para falar como pesquisador, mas enfatizar a minha luta pessoal como pessoa com deciciência. porque é preciso dar nome e voz aos números. Ontem ouvimos algumas pessoas que com muita clareza falaram um pouco das suas narrativas, os seus descaminhos na luta por inclusão na escola regular. mas eu quero dizer que o modelo hegemônico e capacitista que norteia as ações nesta nação não só são presentes na escola de dita regular, mas também nas chamadas escolas especiais, nas instituições especializadas. E por que digo isso? Porque quando iniciei a minha experiência como pessoa com baixa visão e posteriormente como pessoa cega, muito foram as sentenças, muitos foram os caminhos que tentaram me imporrer e um deles foi o caminho da escola especializada. E é interessante que minha matrícula foi negada, excelência, por muitas e muitas escolas com o argumento que o melhor lugar para mim era a instituição especializada ou as classes especiais. E ouvi, inclusive, de alguns diretores ainda como adolescente que a minha presença ali atrapalharia a todas e todos. Eu tenho 45 anos, minha história de vida e de luta se confunde com as conquistas desse nascimento Guimarães, representante da BPI. paradigma, inclusive. A Constituição de 88, a LDB, nortearam o meu direito a ser e estar na escola comum. Não foi fácil. A política de 2008... Em pauta, audiência publicada EI 6590, ensino especial. Não mais para mim, mas para todas e todos. Porque, infelizmente, o que eu tinha, na verdade, à época, era força para lutar. Não foi fácil. As minhas experiências, positivas e negativas, não podem servir para rotular o modelo da educação brasileira como ruim. Digo que, na verdade, nós, pessoas com deficiência, e digo mais, nós, pertencentes às minorias, somos vítimas da precarização da escola pública. Superei o ensino fundamental, o ensino médio, a graduação, após a graduação do Instituto Censo, mestrado e doutorado. Hoje, como professor da Rede Federal, votado no Instituto Federal Fluminense, atuo como professor formador, seja nas licenciaturas, seja no Instituto Censo, em dois programas, do programa de mestrado profissional e ensino e suas tecnologias e do programa de cognição e linguagem da Universidade Estadual do Norte Fluminense e do Instituto Federal Fluminense. E por que digo isso? As minhas ações, as minhas orientações aos meus orientantes, as minhas presenças nas bandas não se limitam à educação especial ou ao atendimento educacional especializado. Precisamos pensar num paradigma inclusive. E aí retomo ao exame do decreto quando percebo que ele se distancia da perspectiva dos direitos humanos. Nada traz de interseccionalidade, de intersetorialidade, de desenho universal, de diversidade. E me parece reproduzir dentro do âmbito da educação quatro linhas. Eu quero dizer que numa democracia como a nossa em que a liberdade, a justiça e a solidariedade são pilares, não existe quatro linhas democráticas. A liberdade, a justiça e a solidariedade não pode se limitar a quatro linhas. Não, não existe quatro linhas, existe um todo. E não estamos aqui em condições de agente retrocessos. É interessante que no início deste governo, uma das primeiras ações políticas para a educação foi a criação de chamadas escolas cívicas militares. A padronização. com a palavra Dessio Nascimento Guimarães, representante da ABP. Não me surpreende que hoje o próprio ministro da educação diga que as pessoas com deficiência atrapalham e que a convivência com nós é impossível. e aí eu faço depois. Doutor Dessio, só para informar que já passaram dois minutos do... Intervém o ministro Dias Toffoli. Concluirei, excelência. para o senhor caminhar para a conclusão, por favor. Concluirei, eu peço desculpas, eu esqueci de pedir ao suporte técnico que fizesse um aviso do privado por mensagem de texto. Então, agradecendo, convido a todas e todos para dizer não. Não a essa política trazida pelo decreto 10.502 e vamos promover a liberdade, a diversidade e vamos celebrar Paulo Freire, patrono da educação brasileira. Muito obrigado, excelência. Agradeço ao doutor Dessio Nascimento Guimarães, professor doutor, que falou em nome da Associação Brasileira de Pesquisadores em Educação Especial. Convido agora a doutora sentada em poltrona vermelha, fala ao ministro Dias Toffoli, professora doutora representante do programa de pós-graduação em Educação Especial da Universidade de São Carlos, no interior de São Paulo. Bom dia, excelentíssimo ministro Dias Toffoli, eu me apresento em nome da Universidade Federal de São Carlos e tento trazer algumas contribuições relacionadas à análise do decreto. Eniceia Gonçalves Mendes, da Universidade Federal de São Carlos. A literatura pesquisa, a expositora também fala por videoconferência, está em local com livros em prateleiras. da educação especial na escola comum. A principal evidência que se tem hoje é que 80% dos estudantes eles se enquadram dentro das condições de deficiência leve e o que é mais recomendado para eles então seria uma versão do que seria uma boa escola e 20% dos estudantes tem precisariam de audiência pública convocada para discutir a constitucionalidade do decreto número 10.502 de 2020 que instituiu a política nacional de educação especial e o impacto da norma na implantação do ensino inclusive audiência pública ADI 6590 ensino especial todo o direcionamento de pesquisa das políticas de inclusão escolar estão voltados para promover a acessibilidade curricular no contexto da classe comum com medidas universais que aí que se mostram efetivas para todos os alunos e com medidas adicionais para os 20% que precisam de apoios adicionais diferenciados em síntese o que a literatura recomenda é um sistema de suporte chamado multicamadas multiníveis que ele tem três níveis níveis um que são de medidas universais que melhora o ensino para todos que respondem que é capaz de responder para 80% das necessidades dos estudantes no público alvo e aí quando esse ensino comum ele for maximizado você vai saber que quem vai precisar os 20% que precisarão de intervenções direcionadas no segundo nível suplementares e aí ainda há uma previsão de que 5% dos estudantes irão precisar de intensidade de apoio então o que que acontece hoje o que se sabe que essas categorias de deficiência elas são mais invenções da ciência do que descobertas elas não servem hoje para tomar medidas generalizadas para se definir qual que é o melhor tipo de escolarização e nem os índices os níveis e tipos de suporte que os estudantes precisam o que é básico hoje para definir os suportes é a intensidade e o nível de apoio que os estudantes precisam a lógica da organização de serviços ela obedece um pouco o que acontece por exemplo hoje no SUS você tem a unidade básica de saúde você tem o centro de especialidades você tem os hospitais de alta complexidade a lógica de organização de serviços dentro de políticas de inclusão escolar é essa você investir nas medidas universais na classe comum na escola regular e adicionar especialidades serviços adicionais uma palavra é a Iniciaia Gonçalves Mendes da Universidade Federal de São Carlos que o currículo comum não contempla mas é perfeitamente possível fazer isso dentro de organizações escolares específicas e sim a regra é manter o princípio de inclusão escolar ou seja escolarizar a classe comum investir na melhoria da qualidade da escola com estratégias que beneficiem todos os estudantes e aí criar serviços adicionais uma das preocupações em relação ao decreto é com relação às categorias tradicionais principalmente estudantes com surdez deficiência intelectual e o autismo alunos surdos por exemplo eles representam apenas 1,5% de todas as matrículas público-alvo da educação especial no censo escolar de 2020 esses alunos podem ser oralizados outros implantados com diferentes níveis de proficiência da língua ou até sem nenhuma língua portanto aí a surdez como categoria genérica ela não serve de base para se definir qual a melhor forma de apoiar determinado aluno embora não se descarte a possibilidade de escolas bilingües a criação dessas novas estruturas ela pode estar comprometida porque é uma condição de baixa incidência e a maioria dos municípios sequer atingirão o número de alunos para criar uma escola no caso de estudantes com deficiência intelectual e autismo que corresponde respectivamente a 57% das matrículas do público-alvo e no censo de 2020 e 16% portanto são condições mais numerosas as distribuições do grau de severidade das limitações ela obedece aquelas mesmas proporções 80% de casos leves 15% de casos moderados e só 5% de casos com necessidades complexas necessidades educacionais especiais mais complexas né e é preciso pensar que quais quais são as condições de 5.568 municípios muitos providos de uma única escola pública sem condições de bancar com verbas construções contratação qualificação manutenção de escolas escolas diferenciadas né só a título de exemplo podemos citar o movimento apaiano que é o mais capilarizado que levou cerca de 70 anos para implantar instituições especializadas em um terço dos municípios brasileiros portanto não há opção possível para dois terços das famílias que moram em municípios que não têm escolas especiais e elas nem devem ser promovidas né porque há possibilidade é viável escolarizar na escola comum é nós se nós a audiência pública convocada para discutir a constitucionalidade do decreto número 10 1502 de 2020 que instituiu a política nacional de educação especial e o impacto da norma na implantação do ensino inclusivo audiência pública ADI 6590 ensino especial e isso acabará construindo mais desigualdades educacionais para o conjunto dos estudantes né o que queremos destacar é que as características diferenciadas de estudantes muitas vezes elas têm sido acentuadas para justificar a segregação a demanda por especialismos estruturas separadas para ensiná-los e com isso velhos estereótipos têm sido reforçados para mistificar quem é de fato o conjunto dos estudantes do público e colocar obstáculos para o melhor equacionamento da política de educação especial no Brasil e sim nós temos que colocar no radar que esse é o quarto ano do atual governo que no momento tenta mudar a política de inclusão escolar flexibilizando aí o princípio e um princípio que é considerado nas democracias modernas como irrenunciável nas políticas mais avançadas de inclusão escolar temos muitas mudanças anunciadas e pouca garantia de que elas terão sustentabilidade porque se trata de uma política de governo e não uma política de Estado e não está nada descartada por possibilidade de daqui a um ano nós temos alternância de políticos e novas propostas de mudanças para a política de educação especial temos que considerar ainda o cenário pós-pandêmico onde nossa economia está convalida as nossas escolas terão enormes desafios para responder a diversidade dos estudantes onde a diversidade dos estudantes do público-alvo da educação especial é apenas uma composição a mais se renunciarmos ao princípio da inclusão escolar o país abre caminho para a exclusão para a terceirização a privatização reforça a mentalidade de que a educação dos estudantes do público-alvo é uma questão de filantropia uma questão de caridade não de direito reforça o capacitismo representa um enorme retrocesso ao que foi conquistado a duras penas ao longo dos últimos 50 anos de política de educação especial no Brasil o decreto tenta ressuscitar uma configuração de política que já foi em pauta audiência publicada aí 6590 até ensino especial se mostrou ineficaz para ampliar acesso para garantir qualidade de ensino e sabemos que a experiência de tirar os diferentes da escola nada vai contribuir para melhorar a qualidade do ensino nas escolas brasileiras pelo contrário vai possibilitar disputas por financiamentos escassos e reforçar a natureza excludente das escolas e consequentemente da sociedade brasileira cabe perguntar por que as políticas de inclusão que continuam desafiando tantos os países ninguém tem facilidade para fazer esse tipo de política e tanto investimento tem sido feito nas pesquisas nas políticas de escolarização em classes comuns e escolas regulares simplesmente porque do ponto de vista ético legal político econômico pedagógico pragmático qualquer perspectiva que você considere não há nada melhor para substituir uma política baseada num princípio de inclusão escolar e tendo em vista o potencial nefasto da política nacional que o decreto 10.502 de 2020 tenta instituir nós recomendamos sua revogação definitiva a fim de que o país possa retomar a construção coletiva de uma política consertada e melhor articulada que combata de fato todas as formas de discriminação que tenha centralidade no princípio de inclusão escolar e que apoie as escolas e os professores em direção às mudanças que o sistema educacional brasileiro requer obrigada pela atenção e pela oportunidade de manifestação Obrigado doutora Iniceia Gonçalves Mendes professora doutora que falou representando o programa de pós-graduação em educação especial da Universidade Federal de São Carlos de pós-graduação